O acidente de trânsito foi registrado na rodovia João Bebe Água em São Cristóvão. Atenção pelas imagens, segundo informações da CPTRAN, houve uma colisão frontal entre dois veículos, olha só que impressionante, e quatro pessoas infelizmente ficaram feridas. Essas vítimas foram levadas pelo SAMU para atendimentos, mas graças a Deus, apesar do que você vê aí, apesar do visual, as lesões não foram graves. Os carros foram recolhidos e levados para o pátio do DETRAN. Você observa ali a umidade, você vê a pista muito molhada, gente do céu, reduz muito a velocidade. Gente, toma cuidado com a pressa também, antecipe-se sempre. Eu falei agora há pouquinho sobre essa prevenção, sobre a precaução, nesse momento também a manutenção do carro e por aí vai. É importante demais você ter toda essa segurança no trânsito.